Ora, viva pessoas e também o excelentíssimo juiz Neto de Moura. Foi com espanto que soube que o Sr. Toro não se limita a ouvir a Rádio Renascença ao domingo de manhã e que ouviu com atenção a nossa emissão da passada quinta-feira. Muito obrigado. Segundo sei, os autores desta rubrica foram incluídos numa lista negra de pessoas que o Sr. quer processar e é por isso que eu quero aproveitar para fazer um pedido de desculpas aos nossos ouvintes, porque há anos que eu ando a tentar construir uma carreira que me leva a ser processado por pessoas com valores morais apurados e que eu me orgulho de dizer olha, sabes o que é que me processou e acabo processado pelo juiz Neto de Moura. Merecíamos todos melhor, mas enfim, temos de ser fortes. Mas atenção, antes de fazer parte da lista negra deste senhor, do que da lista violácia de mulheres agredidas por maridos, amantes ou ex-maridos e ex-amantes que tiveram de passar pelas suas mãos em decisões e acórdãos tomadas por vossa senhoria em tribunal. Sr. juiz, queria também aproveitar para dar-lhes parabéns pela escolha do seu advogado, bem julgado, nada melhor do que escolher para o defender de supostos insultos escritos ou proferidos em programas ou redes sociais. E já agora tapa os ouvidos do Dr. juiz, porque apesar de ter os tímpanos inteiros, já percebemos que é extremamente sensível a certo tipo de linguagem. Nada melhor, dizia eu, do que escolher um senhor doutor que escreveu na página do seu Facebook e cito, as feministas são todas lambedoras de cricas. É poesia para a Sofia de Melbrainer, não é? O insulto mais grave nisto é achar que isto é um insulto. Por exemplo, no meu caso, eu acho insultuoso não apreciar esta prática. Mas não deixa de ser estranho que o seu advogado, que acha que existem limites para a liberdade de expressão, se sinta tão à vontade em atribuir o uso à língua, sendo que neste caso estamos perante uma dupla contradição. Segundo percebi, o Dr. juiz sente-se ofendido, e de facto está no seu direito, e eu como sei que é um homem de confissões, deixo-me confessar-lhe que se o senhor não se sentisse ofendido, provavelmente eu não estava a fazer bem o meu trabalho. Eu também me sinto ofendido com o que o senhor escreve nos seus acórdons, e já agora nestas coisas, deixo-me fazer como o senhor e recorrer aos mais antigos que dizem amor que o amor se paga. Claro que isto das ofensas é muito relativo, mesmo em termos judiciais, posso recorrer a um recente acórdão, onde, além do senhor não ter considerado grave uma mulher ser agredida a soco pelo ex-marido, ao ponto de ter ficado com um tímpano furado, acrescenta, como factos de pouca gravidade, as ofensas verbais e ameaças. Sendo assim, como vê, eu sinto-me defendido pelo seu próprio acórdão. Para mim é uma total surpresa descobrir que um juiz que desvalorizou agressões a uma criança de 4 anos e a respectiva mãe, afinal tenha também a sensibilidade. Um homem forte de toga sente-se magoadinho por palavras ditas num tubo de ensaio, como se isso pudesse causar mais trauma num ser humano que uma mulher atingida várias vezes pelo marido e ex-amante com um pau com pregos. Aparentemente, para Neto de Moura, a dor e a humilhação manifesta-se mais no ser humano quando lhe deliscam o ego do que quando agridem a soco de uma mulher. Atenção, pode o Sr. Juiz dizer, como disse, uma mulher que comete adulterio é uma pessoa falsa, hipócrita, desonesta, desleal, fútil e moral. Enfim, carece de probidade moral. Exato. Eu também posso dizer que um juiz que trai o Código Civil e usa o preconceito da Bíblia e até a leis de 1886 não tem qualquer probidade moral, nem para ser juiz, quanto mais para dar lições de moral, seja a quem for. A Associação de Juízes acha que enchevalhámos o Dr. Neto de Moura, quando basicamente quase só fizemos citações do acórdão. Portanto, está tudo dito. Eles, de facto, têm a razão. Aliás, usando a lógica do Dr. Neto de Moura, teríamos que arremessar o Sr. Juiz à bruta, a uma mulher adulta, e aí estávamos a cumprir a lei a rigor. Manuel Soares, Presidente da Direção da Associação Sindical dos Juízes Portugueses, já se manifestou, e nota-se que, de facto, tem o dono da palavra, porque disse, e cito, um juiz também tem direitos. Não é apenas um saco de pancada. Pois não, não é. Já uma mulher. Aguente-se. E pronto, por hoje é tudo. Caso nos encontremos em tribunal, espero que seja perante um juiz que honra a sua profissão e não perante alguém como o Sr. que descobriu o fogo há 15 dias. E posso garantir-lhe que não irei levar um pau com pregos para o agredir, mesmo sabendo que isso me poderia valer a absolvição. Um beijo, mas, atenção, sem língua, que é para o seu advogado não se sentir desconfortável, ou mesmo entusiasmado. Até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri